Jesus tá aqui hein gente, aproveite Quando tento fazer o bem, o mal já pratiquei Quando tento fazer o bem, o mal já fiz É, mas não é assim Quando tento fazer o bem, o mal já pratiquei Quando tento fazer o bem, o mal já fiz Mas Senhor Deixa-me Senhor servir assim a Ti Deixa-me Senhor servir assim a Ti Olha lá Falho e pecador, mas eu amo a Ti Senhor Pois minha vida tem o sopro da Tua vida Pois minha vida tem o sopro da Tua vida Olha lá Meu espelho me condena Pois me vejo tão fraco Por quê? 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 Por quê